O que é a movimentação de frente de rede e fundo de quadro? Nesse momento agora, o Victor vai fazer a movimentação já com a raquete e ele vai fazer a menção que está pegando uma peteca na frente aqui. Vamos lá, Victor. Um, dois. Ele fez o movimento e ele está batendo uma peteca aqui. Lembra que a gente fez sim a raquete aquela hora? A gente colocou a raquete aqui agora. Ele vai botar os mesmos dois para trás. Um, dois. Ele vai só fazer aquela rotação. Fechou um, abriu dois. Agora, ele vai batendo um pão-pão, como se fosse a peteca. Vai fazer os dois passos para frente. Um, dois. Aqui vai fazer a menção que vai para a peteca. Fechou um, abriu dois. Um, dois. Bateu. Um, dois. Um e dois. Um, dois. Girou. Um, dois. Bateu. Isso. Um e dois. Um e dois. Girou. Um e dois. Bateu. Um e dois. Um, dois. Um e dois. Ok? O que você tem que fazer? Faça aquela evolução. Pega o vídeo anterior que a gente fez, que é sem a raquete. Aí você vai, no segundo vídeo, você vai fazer o que? Você vai amarrar o pão-pão lá no fundo, lá na árvore da casa, lá. Ou na árvore do serviço, lá. E vai fazer esse exercício. Coloca o pão-pão lá atrás. Conta dois passos para frente. Fica aqui e dá dois passos para trás. Para frente, no caso aqui. Em direção à gente. Isso progressivamente. Um degrau de cada vez. Ok? Para que a gente possa assimilar melhor os movimentos em quadro. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. E se cuide. Tchau, tchau.